Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é benefício, processo sendo transferido, movimentado, certo? De uma APS, que é a Agência da Previdência Social, para centralização, uma central de análise, SEAB, que a Superintendência Regional está responsável para dar andamento a essas análises. E hoje, vou trazer aí sobre a Superintendência Regional Sudeste 2. Em vídeos anteriores, que está aqui no canal, eu já abordei assuntos desse mesmo sentido, com essas mesmas ações do INSS para Nordeste, certo? Superintendência Regional Nordeste, que faz parte da 4ª Região, Superintendência Norte-Centro-Oeste, que faz parte da 5ª Região. E hoje, nesse conteúdo, vou falar da Superintendência Regional Sudeste da 2ª Região, tá bom? Então, a Fernanda Duarte, ela deixou aqui o seu comentário, e isso significa que três superintendências estão fazendo essas movimentações iguais, essas transferências de tarefas, que são processos, para as superintendências responsáveis, segundo as regiões, certo? Então, vamos lá. Alteração APS responsável. APS é Agência da Previdência Social, com código, um código de identificação dessa agência, dessa unidade, certo? 11-00-18-00, Agência da Previdência Social, CEAB, Reconhecimento de Direito, certo? Que é a Central de Análise e Reconhecimento de Direito do INSS, tá bom? Então, é para 11, né? O código 11-15-05-21, certo? Serviço de Centralização de Análise, de Reconhecimento de Direito, certo? É uma centralização, é uma central onde está ali sendo feita os armazenamentos para o repositório para serem analisados no momento oportuno por servidores responsáveis por essas fases de análise, por essas documentações, por esses processos, certo? Então, essa central que está sendo centralizado essas tarefas, esses processos, é a Superintendência Regional Sudeste 2, certo? Olha, segundo ela, o meu teve essa mudança, será que ainda demora? Bom, quanto à demora, eu não tenho como dizer a vocês aqui, porque eu não tenho acesso a nenhum NSS, não sou um servidor público, não tenho acesso a nenhum documento e não posso prever o que vai acontecer com o tempo previsto para analisar ou para dar andamento a essas análises. Apenas eu estou aqui trazendo para vocês, tirando as suas dúvidas, mostrando as movimentações que estão acontecendo no NSS neste finalzinho de ano, certo? O senhor Fernando Duarte, o seu processo, ele foi transferido de uma APS, uma agência da Previdência da sua região, onde o senhor deu entrada no seu requerimento, certo? Para uma Central de Análise SEAB, que é uma Central de Análise de Reconhecimento de Direito, onde está responsável a Superintendência Regional Sudeste 2, que faz parte da segunda região. Essa Superintendência, ela está responsável pelas fases de análise desses requerimentos, dessas tarefas original, tarefas principais ou processos, que são nomes usados aí pelo NSS, certo? Então, vamos aguardar mais um pouquinho, vamos ficar acompanhando o andamento do processo de vocês no meu NSS e com fé em Deus, logo, logo, boas notícias vão aparecer aí no status de vocês, tá bom? Mas, significa que já são três Superintendências com as mesmas movimentações, transferência de processos das agências regionais para Superintendências, para dar andamento a esses processos. Qualquer novidade, eu estarei aqui trazendo, com fé em Deus, boas notícias virão. Obrigado.